Em 2015, Bruno Santos tomou um pau no Arnold Classic do Vitor Chaves, competindo natural. Foi de três atletas, foi de três. Hoje o Brunão vai ter chance da sua revanche. Pra quem não sabe, o Vitor falou, Arnold Classic do Array é só um convite. A maioria dos atletas brasileiros recebe um e-mail pra poder se inscrever. Mas quem solicita e quem decide são os caras. Men's Fizik vs Bodybuilder. Men's Fizik Pro, nível Olympia. 15 dias do Arnold Classic. Caralho, vai enfiar, mano. O Brunão vai com a gente. Aí o Brunão e o Brunão. Aqui a gente já está esquentando a nossa turma. Não deu, mano. O cara tem que ter um ônibus na viagem, uma porra dessa. Tá levando lá, né? Então, prepara aí os jaquetão. Sabe qual que é a missão? Pra não andar sem camiseta na neve. Fazer anjinho de neve pelado, ou pelado não, de sunga. Nossa, essa eu quero ver, mano. O Brunão tá com fobia de usar casaco. Se você fizer anjinho pelado, eu te dou um Jordan. Nossa, olha. Pelado, pelado, pelado ou com sunga? Pelado pra ganhar um Jordan. Não, mas minha mandioca aí vai apaixonar a galera, né? Põe uma tanguinha, põe uma tanguinha. Mas no frio, hein? No frio, acho que vai esconder tudo, mano. Confronto com... De poses de Men's Physique. Ah, caralho. Detalhe. Eu e o Bruno já competimos juntos no Arnold Classic 2015, Men's Physique. É sério isso? É sério isso? Então hoje a gente vai refazer esse confronto. Mano... Eu nem sabia disso. Mas não posso fazer o confronto, porque eu nem passei da prévia. Fora do padrão total. Ele arrebentou, certo? Você ganhou? De 54 caras. E o Brunão, nada? Nem passei. 54. Então hoje a gente vai ver o confronto se o Brunão teria chance na Men's Physique hoje em dia. Pose de Men's. Transição de poses. Não, mas vamos lá. Men's Physique, vemos e comemos. São duas poses, mano. Frente e costa. Acabou? É isso? Não faz. Agora parou essas paradas de ficar falando de mulher aí que eu tô... Tô brincando. Todo vídeo você vê que o Brunão usa pra se promover, pra arranjar mulher. Todo vídeo aí fala, tô procura. Eu tô aqui. Daí termina de moto, aí termina sem caminho. Fica só se mostrando. 150 gramas de aveia. Quanto de whey? 50 de whey. Tô zero agora. Mordei o macarrãozinho uma hora atrás. Deixa a qualidade. Uma hora atrás? E a pele. Hã? Eu tô fazendo carne, né? Mas essa refeição de 150 gramas de aveia tá no seu planejamento ou é mais por sua conta? Tá, mas é porque essa seria, teoricamente, a pós treino. Eu trouxe duas. Eu achei que eu ia puxar primeiro o vídeo dele. Entendeu? Essas que seriam pós treino, mas eu já trouxe duas achando que ia enrolar mais um pouquinho. Aí tem a pós treino aqui líquida. Vocês tem noção que uma refeição dele é quase três dias de carbo meu? Um refeição de aveia, né? Mano, eu tô comendo 60 gramas de maceta peoca ou aveia por dia. Então, tipo assim, é três dias mesmo, velho? Uma refeição do cara. É, dá nada. Dá nada de carbo. Dá nada, mano. Quando tá sem, eu prefiro nem comer nada. Ah, gelatina zero. Ah, era, bota um litro por dia. Eu tô fazendo isso, mano. É um litro de gelatina zero por dia. Tem o iogurte, tem as frutas ainda que salva, mas carboidrato mesmo contado. A gente tá fazendo só 20 gramas de manhã e 40 antes de dormir. É isso. Caralho, mano. É bom demais. Eu ia matar todo mundo, mano. Só isso. Tá bom. Por isso que ele saiu da mês. Meu Deus do céu. Tanto que o Brunão teria que passar fome. Meu Deus do céu, mano. Você é louco. Caralho, aquela de porra. Saiu a última, mano. Você é louco. Uma mulher muito foda. Eu tô comendo ela com sorvete, tá ligado? Eu derretou ela e meto o sorvete por cima. É off, né? A dieta dele tá top. Entendi. Entendi. O Minos tá passando sorvete. Pau e água. Entendi. Tá seguindo. Tá seguindo. Confia. Pera aí. O Jordan tem uma particularidade que a gente vai se depender da raio pra rearmar. É que os Jordan tem uns bonitos. É. Mas tipo... Esse é a hora mais confortável. Essa foi uma promessa de ir pra o raio. Pra não gastar. Se você ficar de anjinho na neve, eu vou te dar um. Ah, beleza. Vou ficar. Quanto tempo? Não. Então, firmeza? Então, firmeza. Então, firmeza. Um minutinho. O Jordan é bom. O Jordan é bom. Um minutinho. Também, né? Não pode ser a tua escolha, né? O teu gosto também, às vezes, né? Tem que estabelecer um limite. O Jordan? Não. O Braguinha vai falar assim, não. Tá demais ou tá bom. Firmeza? Não. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A minha é pior. Olha esse tênis. É que tá estourando pra fora já. É 4x4, cara. Esse aqui. Tá explodindo o bicho. Meu Deus. Você já... 43, hein? Hã? 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 O Daniel tem aveia e tem mingau de arroz. Um dos dois. Mas uma no mingau de arroz não dá para beber no Gut Gut. É uns como aveia mesmo. Sô. storedam um litro de leite. Tá de la Administration. Morrado com leite ainda. Mas um vai dar. A aveia não. Só pede de água, eu bebo um shake rapidão. Aí já era. O shake facilita a gente ficar. E ele gosta muito de trabalhar com baixa de suplementos o dia inteiro, olha, aquele pote de EAA que tem é três por semana Muito no treino, muito pré, intra e pós, normalmente ele joga 20 gramas em cada, então 60 gramas por dia Com criatina, glutamina, arginina, metalanina e hélio-cargintina Viva! Vamo! Chegamos! Uma semaninha! Vamo! Vamos! Um, dois, 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 dois Pelo menos! Um, dois, três, dois, dois, dois... Um, dois, 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 dois... Ainda mais que essas coisas que você me conta, que você toma sorvete todo dia Aí ele coloca a barra de proteína pra equilibrar Vai na dieta, né? O que você tá sabendo que o Minas passou? Ah, só quantitato de proteína O meu metabolismo é tipo o do Sanson, mano Não dá pra ficar gordo o meu metabolismo Não fico nem no caralho Se eu jogar porcaria todo dia, eu não vou ficar gordo Não fico polisco Não consigo ficar aqueles bagulhos Não vai Eu contei o histórico de atleta de lutas, tá ligado? Eu fiz meu teste genético há uns anos atrás E eu tenho também, judoca, futebol Na minha infância e adolescência E lá no teste fala Vai ser impossível você ser obeso Tá ligado? É tipo assim, pode comer Só se quiser muito Só se quiser parar de sair, né? É É exato E olha lá também Pode ser que enche a sua barriga Eu tenho dificuldade pra engordar também Eu tenho dificuldade Come muito O metabolismo vai acelerando mais É tipo assim, ó Se eu tiver no ritmo que tô agora Três meses seguidos No ovzão pro outro E mano, em quinze dias Que dá uma puxadinha Já vem, mano, marcado inteiro Quando você era criança Você era rasgadinha? Ah, eu também Eu tinha os pôs no abdômen O buchão de quebrado O buchão quebrado E os braços em torinha Eu tinha doze anos de idade Eu lembrei uma vez Eu jogava futebol E assim, minha panturrilha Pode ver De fato, a genética Realmente é herança do futebol Praticamente E eu cheguei em casa chorando Uma vez Porque Os meninos ficavam tirando Da minha cara Tipo, eu tinha doze anos Falava que eu tomava bomba Tá ligado? Mano, eu cheguei em casa E a gente falou E manhã? Manhã? Os meninos estavam falando Que eu tomo bomba Tipo, assim, doze anos Eu não sabia nem o que era isso Tá ligado? Depois, quando você teve vinte e pouco Os caras tiveram certeza Que ele tomou O buchão quebrado Vai ver hoje Caralho, filho Dá pra poder já tomar Um doze, mano O cara tinha no Olímpia, lógico Tomava bomba Dentro dos doze Em minha defesa Em 2016 Ficou campeão brasileiro Naturalzão Aí Olha 2016 Naturalzão O Arnold que eu ganhei Do Brunão Era natural Nossa Nossa E você tava natural? Nossa Não, não tava Não tava Nóis que não Não tava Não tava Minha gineco era do tamanho De uma moeda de 15 reais De uma moeda de 15 reais Verdade, era antes de você Ah, então nunca Nunca você ia ganhar Nunca Ginecona Minha parecinha é a mama Da macaca Do guariba Olha o Leandro Pérez O doutor Fernando Tirou um silicone De 500ml Do peito do Leandro Ai, caralho O que é 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 Faz devagar esse caralho, esse compresso. É isso. As costas são boas, pode treinar direito. As costas são boas, pode treinar tipo de jeito. Não é mesmo que a gente estava no dia aparecendo, mas não tem a janela de vocês. Mas é, uma coisa desse meu treino de agora, por exemplo, eu estou em déficit calórico muito alto, o Luiz pede para me fazer com cadência controlada, ou seja, a cada 2 segundos. Hoje realmente eu estou fazendo um pouco mais rápido, mas normalmente eu faço com menos peso para fazer mais controlado, movimento, principalmente de costas. Costas é, você deve sentir o músculo e não apenas fazer o movimento de fato, sabe, você tem que sentir, conectar. É, costas é bom você sentir, contrair, relaxar. Você chega lá, eu ponho a mão, você põe a mão no músculo, você conecta melhor. Exato. Você conecta bem. Então faz bastante diferença. E costas você vacinar, perder a concentração, você não treina, você só puxa carga. Eu aprendi com o Capial, quando ele começou a me treinar, na época, eu treinava com o olho fechado, mano, treinava dorsal com os olhos fechados, para poder realmente sentir, tipo assim, não era ver, era sentir a contração muscular. E até hoje eu venho fazendo desse jeito o meu treino e, cara, outro dorsal. Outro dorsal. É, sua dorsal vem evoluindo em cada competição e isso vai fazer bastante diferença. Desempate hoje, como eu falei no começo do vídeo, é duas poses, mano. É frente e costas. Você tem que ser bom. Eu, de frente, não estou fazendo considerado muito bom, mas de costas é toda aquela questão de maturidade muscular, de se conectar, de colocar músculo no lugar certo e isso nada mais é do que a conexão que você tem no seu treino de costas. Qual o grupo muscular que você acha que, nessa competição, você vai mais colocar a diferença? Com certeza, mano. Vocês vão ver eu agora com o ombro. Inclusive, eu não treino o braço isoladamente desde outubro. Certo que eu já não treinei por um tempo e tal, voltei a treinar, mas de outubro para cá, antes do Olimpia mesmo, eu já não estava treinando o braço, para poder dar mais massaco no ombro, para ele poder sair mais, ficar mais em evidência do que o braço. Como está a sua divisão atual hoje? Certo. Hoje, dorsal, na segunda. Eu faço descanso de quintas e domingos, na segunda eu vou com dorsal, mais parte baixa, low back e tudo mais. Na terça, peito com um pouco de ombro. Na quarta, perna e low back novamente. Na quinta, descanso. Na sexta, dorsal, parte superior, upper back e low back no final. E no sábado, ombro e peito. Então, um treino mais focado em peito, com estímulos de ombro, o outro ao contrário, costas em cima e embaixo. E no treino de perna, o meu treino de perna, por exemplo, eu faço elevação pélvica, rack pull, faço stiff, mas para pegar um low back também. Sabe? E uma coisa que até fez falta, inclusive, já retomando do capial também. Quando a primeira vez que a gente treinou, eu juntei e ele falou, cara, tu tem uma dorsal grande, mas tu não tem glúteo. Sabe? E para o meu low back sair, foi preciso ter que construir um glúteo. E aí, mano, eu comecei a construir glúteo, trabalhar glúteo, fazer elevação pélvica, que é chato pra caralho, mas eu faço. E o meu low back começou a vir, a sair de fato. Então, é aquela coisa do físico completo de fato, sabe? Não é só ter um grande dorso largo e depois soltar o low back, ou estar com aquela bunda murchinha lá na bermuda. Tem que acompanhar tudo, né? E faz muita diferença. É um detalhe importante. É um detalhe importante, que no alto nível isso vai fazer muita diferença. E o quanto fez, né? Meu low back, de fato, começou a sair quando eu comecei a trabalhar glúteo. Inclusive, a parte que eu mais demorava para secar era a lombar. Depois que eu comecei a treinar mais glúteo, vem tudo, mano. Tudo em conjunto. É muito fácil. E aí E aí Ê O que é isso? 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 Tem que aumentar a verdade. E aí, como é que tava? Neném? Ah, tá de boa, né? Beleza, hein? Tô sentindo que até tá depilado. Depiladinho. Só fica assim. Seu é depilado ou é pô? Caguru, mano. Caguru, total. Nid rola. Nid rola. Nid rola, nid rola. Em 2015, Bruno Santos tomou um pau no Arnold Classic do Vitor Chaves, competindo natural. 53 atletas. Hoje o Brunão vai ter chance da sua revanche. Será? Da revanche agora. Nossa. Mas, ó, tem que fazer as poses de Mendes Fisic? Já tô, já. E a pneia total. Amarra a cintura. Eu vou pro lado de cá. Ó. Isso é rápido. De costas. Ó. 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 Na proa. Vou pro lado de cá. Estou pro lado de cá. Ó. 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 Foi da hora Obrigado, né? Esse confronto foi muito bom Começou pra caralho Foi da hora Tem a pneu o tempo todo Não, você faz a contração Dá pra dar uma disfarçada Qual a ideia da Mensuzica? Você está pousando e parece que não está pousando Então a pneu tem que estar controlada E tudo mais Respiração, treino de pulso o tempo todo A gente pode segurar Caralho O que você achou? Perfeito, Bruno, se ele não der certo na Open A gente baixa ele de categoria Simplesmente Simplesmente Ou ele dá certo na Open Ou vai ser criador de conteúdo Comentarista Também o Super não vai durar muito tempo Aí vai ficar Eu, você e o Super Criador de conteúdo E comentarista Vai durar no máximo aí Uns 3 meses Opa, alô Morra mais do que literalmente Sorte que não para no lado E quando é verdade o bagulho É até de cinza É uma homenagem O bebezinho está cinza O moleque está acelerando Ele está bem Ele está no treto Chegou aqui reclamando e falou assim Vou dobrar a dose O melos está passando muito pouco Mais? Pouquinho né? É conhecido por ser bem mão levinho O senhor te mostra o teu assuste Sério? Já tomei bem mais Pesando quanto? 138 Está levinho Está levinho O menino está leve Está tranquilo Está bem Parabéns Estão bem pra caramba Parabéns 16 dias pra Ohio Estamos agora fazendo o deserto né? Comecei segunda de fato O deserto então 16 dias dá pra Vamos lá Plástico Tirar muita água aqui Podem ter certeza A gordura não tem mais É só ela realmente lapidar Reta final de preparação Vai segurando o shape O treino também diminuiu um pouco o volume Porque você acaba ficando mais fraco Mas a concentração agora reta final É não mexer em time que está ganhando né? Fazer extrapolar ou passar do ponto É isso aí mano Então está a melhor brincadeiras à parte O bichão está na saga Na sede aí de catar essa vaga Com certeza a gente vai estar todo mundo lá aí O Donaire O Braguinha que está sempre aqui na contenção Para poder dar todo o apoio Está puxando ali na reta final A gente vai chegar sete dias antes A gente vai poder Os cinco, seis últimos dias Puxar ali a reta final deles Trazer mais o físico Mais a condição Mais detalhe Isso é muito importante Para quem está na reta final Principalmente se tratando No profissional Que a pressão é bem maior Realmente as empresas O público cobra realmente o resultado E a gente que é do time Está aí para poder ajudar E dar esse apoio ali na reta final E é isso que a gente vai fazer Estou vendo bastante conteúdo lá em Ohio Tanto da parte de preparação deles Quanto a nossa Que a gente também está em preparação Para mostrar tudo na índica Para vocês aí Que acompanham o nosso canal E sem contar assim Que a gente está indo com uma comitiva De fato Mas são três atletas Que não competiu Então de fato as atenções De fato não está mais voltado para isso Eu particularmente agradeço muito A Integromagic por todo esse suporte A gente vai estar lá abaixo de zero Negativo na temperatura Mas por dentro A gente vai estar com certeza Pegando fogo Para mostrar para vocês Melhor conteúdo Melhor preparação Mano Passar de fato O que é o bodybuilder Nesse esporte O que é que Hoje em dia ele está representando Para o Brasil Porque assim A gente está indo pro Arma de Clássico Ohio Mas cara Muitos Milhares de atletas Queriam estar nesse lugar Vários E a gente teve a oportunidade De ser chamado Então vamos lá representar De fato a bandeira Fazer valer essa oportunidade E para quem não sabe O Vitão falou Arma de Clássico Ohio É só um convite Tá bom A maioria dos atletas profissionais Recebem um e-mail Para poder se inscrever Mas quem solicita E quem decide São os caras Realmente é uma seletiva De atletas muito bons Realmente os atletas Que estão de nome A Ascensão Que realmente tem o potencial Então vocês vão ver Atleta meia boca Realmente mano Que está ali para bater de frente No Olimpia E os top 3 Top 5 do Olimpia Sem contar ali E é isso mano Conteúdo para vocês Inscreva-se no canal Comentário positivo Eu, Donário Vitão, Braguinha A gente vem produzindo Baixão de conteúdo para vocês Valeu? Vamos juntos